Para o Black Tudo, né? Onde você vai ter a oportunidade de reformar a sua casa, porque também temos material de construção, onde você tem a oportunidade também de imobiliar a sua casa, onde nós temos aí no Black Tudo, roupeiros, colchões, fritadeiras, enfim, é uma infinidade de produtos que estão à sua disposição aqui na Audiolá e também na LACER. Quem está acompanhando nesse momento o programa, como fazer para ser cliente Audiolá? É muito fácil, é só vir na loja, né? E a gente abre um cadastro, que é muito rápido, questão de dois, três minutos, o cadastro já está pronto. Então, traz sua documentação e rapidamente você já abre o cadastro e já está hábito a fazer as suas compras. Então, a pessoa só precisa trazer os documentos pessoais, não precisa mais nada. Sim, os documentos pessoais, entendeu? É muito simples de abrir um cadastro na Audiolá. A burocracia não existe aqui na Audiolá. E forma de pagamento, para quem já é cliente, como pagar com facilidade na Audiolá? Aqui nós temos o nosso carnê, que já é famoso, né? A gente parcela até em 18 vezes, né? Aí tem a opção também nos cartões, pagamento Pix, enfim, transferência, depósito, enfim, são várias as formas de pagamento que o grupo Audiolá hoje disponibiliza. Temos também o pagamento através do link, né? Você não precisa sair de casa, a gente manda o link para você e você consegue fazer o pagamento, consegue parcelar suas compras no cartão através do link Audiolá. Então, para quem está assistindo o programa nesse momento, aproveite e faça o convite para que venha conhecer as novidades que a Audiolá está oferecendo. Sim, a gente convida todos os nossos clientes, aqueles que ainda não são, que estão nos assistindo, que vêm as nossas lojas, não só aqui em Presidente Duta, mas são 35 lojas no Maranhão, né? Você pode visitar qualquer uma delas que são os mesmos produtos, com os mesmos preços e toda a facilidade você tem no grupo Audiolá. Obrigado. Obrigado.